A Vaca Laura A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A Vaca Laura A Vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A Vaca Laura A vaca Laura tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca Laura, a vaca Laura tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu